O Divino vai trazer agora o destaque dele aqui no Balanço Geral de hoje, vai trazer aí a informação. Divino, bom dia pra você! Bom dia, Oloares! Bom dia a todos que estão ligados no Balanço Geral. Oloares, a Polícia Civil deflagrou a segunda fase da Operação Ação Controlada. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão contra membros e simpatizantes do Esquadrão Vila Novense. Durante o cumprimento de um dos mandados, Oloares, um sujeito foi preso, um homem foi preso porque ele estava com uma moto, produto de roubo. Vamos conversar com o delegado Samuel Moura, que vai trazer mais detalhes pra gente sobre essa operação. Lembrando que na primeira fase da operação foram três maiores presos e três menores. Delegado, boa tarde. Como é que foi o cumprimento aí desses mandados? Foram cumpridos no setor Eldorado Oeste, é isso? Isso mesmo. Na primeira fase da operação, eles já haviam sido presos, que o senhor falou, três maiores e apreendidos três menores. A gente, com base em investigação e inteligência, antecipamos o ataque que eles fariam a indivíduos ligados ao Goiás, que estavam deslocando pra assistir um jogo. Então a gente já tinha essa informação, esperamos eles iniciarem a execução e antecipamos. Eles estavam com arma branca, bombas caseiras, enfim. Enfim, aprofundamos essas investigações e na manhã de hoje saímos com busca de cumprir sete mandados. Entre eles, o líder do grupo, é o que articulava o grupo nas redes sociais, organizava essas ações. E durante a operação, um deles foi preso ocultando uma moto que era roubada. Importante destacar que durante a análise dos celulares que foram apreendidos hoje, tivemos a notícia de mais uma ação que eles fizeram no dia 29, na mesma praça da emboscada que a gente frustrou em outubro de 2003, onde eles atacam uma família que estava no veículo pelo simples fato do pai torcer para o time do Goiás. Então eles destroem o patrimônio dele, agridem a esposa e a filha, a gente tem essas imagens, e fica até o alerta para o que é para as pessoas. A gente não tinha achado ainda a ocorrência dessa ação. Então a gente pede que pessoas que sofram violência procurem aqui o GEPROD para a gente ter a notícia e investigarem. Já entramos em contato com eles, serão ouvidos nos próximos dias, e é uma ação importante porque a gente sabe que tem clássico aqui nesse fim de semana, era um setor que a gente já tinha algumas informações de possíveis emboscadas. Além da moto, o que mais que vocês aprenderam aí durante a ação de hoje? Celulares, alguns arquivos, vocês querem tentar mapear o que esse grupo fez, o que ele planejava, é isso? Exatamente. Importante, além da questão da investigação, de materializar os crimes que já foram praticados, é importante a ação de inteligência. Então com essas operações, com a apreensão de celulares, oitiva dos presos, a gente consegue dados que possibilitem ações de inteligência à véspera de jogos. Muitas vezes a gente frustra alguns emboscados e nem aparece. Então essa ação a gente antecipou para a semana por causa disso. Era um setor que tinha indivíduos ativos, estavam já conversando em redes sociais, organizando alguma coisa para o próximo domingo, a gente sabe que o próximo domingo é uma torcida única. Então provavelmente esses indivíduos atacariam na volta do jogo, então a gente optou por antecipar. E mais uma vez, indivíduos ligados a outros crimes de tráfico de drogas, um deles estava ocultando uma moto que foi roubada há poucos dias, vamos ouvir a vítima da moto, grande chance dele ser o autor do roubo. Então são fotos graves, crimes de ódio, não tem ligação nenhuma com a torcida, a Polícia Civil apoia as torcidas organizadas, a gente gosta do que é da festa. A nossa briga é tirar esses vândalos do seio aqui de Goiânia. Delegado, na primeira fase da operação, três maiores presos, três menores apreendidos, e a polícia conseguiu associar quais crimes esse grupo já havia cometido? Eles respondem inclusive pelo crime de associação criminosa. Por quê? A gente consegue materializar o vínculo associativo entre eles, não são indivíduos que se reúnem de forma eventual. São amigos, conversam o dia inteiro sobre crimes e só pela curta análise de tempo, a gente conseguiu três ou quatro ações que eles organizam. Essa última que a gente destacou foi o fato que chamou para nós de uma gravidade, porque atacaram uma família só pelo fato do rapaz torcer para o time, não tem ligação nenhuma com a torcida da Força Jovem, então esse fato é muito grave. A Polícia Civil cada vez mais fechando o cerco contra criminosos disfarçados de torcedores, né, delegado? Essa é a décima ação que foi deflagrada pelo GEPROT, algumas integradas com o BEP, outras com o Ministério Público. Essa rede é de proteção ao torcedor, é muito importante, troca de informações. Os crimes que são imputados são crimes graves, né, a gente, são crimes todos ativados no Código Penal, temos que ter trifurio de homicídio, associação criminosa, dano, roubo. Então, repito, não são indivíduos que torcem, são criminosos e são tratados como tal. Delegado Samuel Moura, muito obrigado pela entrevista e eu volto com você aí no estúdio, Aloares. Obrigado, Divino, trazendo aí nesse trabalho, como o delegado falou, nem o delegado, nem o policial, nem a sociedade é contra a torcida de fato organizada. Agora, os criminosos infiltrados, esse sim, a sociedade inteira tem o dever de denunciar. Se sabe de alguma reunião, se sabe de algum encontro, alguma coisa que está sendo programada, ligue para o 197, que é o disco de denúncia da Polícia Civil, para que juntos nós possamos combater essa bandidagem.